Música Alô gente, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde meu seridós, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar para esse sábado, boa tarde para você em todo estado, estamos chegando agora com as nossas matérias, com as nossas reportagens Deixando você sempre bem informado aqui no nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar No programa de hoje, confira, a nossa reportagem foi percorrer as estradas do sertão da Paraíba e conhecer de perto o ponto mais alto do estado da Paraíba Você vai conhecer o Pico do Jabre, o ponto com mais de mil metros de altura, belíssimo, com a paisagem muito bacana no estado vizinho da Paraíba E a nossa reportagem foi lá para conferir tudo de perto para você E ainda a segunda parte da entrevista, polêmica com o travesti, digo, homossexual em Caicó, conhecido como bumbum de ouro Ele que se diz ser transexual, aliás, e conversa na segunda parte dessa matéria Foi exibida a primeira parte semana passada e a segunda parte com a repórter Mary L. Chacon E ainda a nossa visita à casa do professor Leodon, que faz um artesanato muito bacana, muito bonito aqui em Caicó E recebeu a nossa reportagem em sua casa, você vai conferir também em nosso programa O Conexão RN está no ar a partir de agora, aqui na tela do povo potiguar Boa tarde para você que acompanha a partir de agora o nosso programa Conexão RN Em todo o estado do Rio Grande do Norte, acompanhando a gente, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência Olha, abraçar aqui em Caicó os que fazem a rende gás próxima semana Mais um parceiro aqui do programa Nós estaremos mostrando o que a rende gás tem de melhor aqui na cidade de Caicó Tem promoção aí da rende gás A dona de casa que economiza o gás de cozinha da sua casa sabe que a rende gás é o gás certo para a sua casa Próxima semana vamos mostrar aí aqui no programa a rende gás com a gente também aqui no programa Conexão RN Começando o programa de hoje, vamos trazer essa nossa visita às estradas da Paraíba Ao ponto mais alto da Paraíba Estivemos inicialmente em um ponto na subida da Serra da Teixeira Serra de Teixeira como é conhecido Um mirante, onde lá mostramos uma paisagem muito bacana E na sequência lá em cima da Serra do Pico do Jabre Já mostrando a paisagem, conversando com algumas pessoas As imagens é de José Alberto Apoio técnico de Cainan Cardoso E a minha reportagem, confira agora na tela do Conexão O nosso programa Conexão RN vem percorrendo aqui as estradas do sertão da Paraíba Estamos nesse momento aqui na Serra de Teixeira como é conhecido Em um mirante, a poucos quilômetros da cidade de Teixeira Estamos a caminho do Pico do Jabre É uma altitude, uma das maiores realmente do Nordeste Talvez a maior da Paraíba, né E vamos mostrar aqui um... Exatamente, vamos mostrar aqui uma visão panorâmica Aí, aqui desse... O chamado Pedra do Tendor E vamos aí mostrar essas imagens aqui No município de Teixeira No sertão da Paraíba É que é o nosso amigo Rádio Amador por aqui também Nosso amigo Dedé, que é inclusive Colega nosso de Caicó E já conhece bem, muito bem aqui a região O Dedé aqui Estamos caminhando Realmente uma atitude belíssima aqui E o Pico do Jabre Talvez seja a maior altitude aqui da Paraíba, né É, o Pico do Jabre é a parte mais alta do estado da Paraíba Estamos aqui no mirante Daqui dá pra ver a cidade de Patos Paraíba, né Dá pra ver a visão panorâmica Vamos lá mostrar, meu caro Alberto Pode virar a câmera pra mostrar aí Exatamente, olha só Ali é Patos Lá no finalzinho, Patos É Patos, para aí Olha só E estamos numa região Da Caatinga Por isso Exatamente a Mata Cinzenta Nesse período Onde as poucas chuvas Chuvas são escassas Estamos em setembro E aí Esse período realmente propicia Essa Mata Cinzenta A falta do verde Exatamente pela falta de chuva Mas mesmo assim Propicia um Espetáculo muito bacana Isso Que imagem bonita Olha só O nosso programa Conexão RN Aqui Na Serra de Teixeira Em um mirante Com essa imagem bacana Que Olha só As casinhas pequenininhas Mais estantes E a gente imagina Ela está mais perto de Deus Está mais perto do céu A gente está aqui Na companhia também Do Cainam Vem cá Cainam Meu garoto e meu filho Que é o nosso Editor Também do nosso programa Conexão RN Aqui também ao nosso lado Estamos aqui realmente Em Teixeira Serra da Teixeira Inclusive Onde aconteceram Até vários acidentes Porque a É muito íngreme As curvas são realmente Fortes E a Serra A subida Claro A descida também Se torna difícil Para os motoristas Vamos continuar percorrendo E vamos seguindo agora Para o Pico do Jabre Mostrar o ponto mais alto Da Paraíba Localizado no sertão Aqui paraibano É o programa Conexão RN Percorrendo as estradas Do sertão da Paraíba Com imagens De José Alberto Bom Já estamos aqui No Pico do Jabre A exatamente Uma altitude De 1.197 metros Aqui um parque de antenas De comunicação Onde na realidade Se tem comunicação De internet De televisão E também De rádio amadores A presença do pessoal Do Corpo de Bombeiros Também aqui Meu caro Alberto Para realmente Oferecer segurança As pessoas que aqui Comparecem A esse ponto alto Dessa altitude Exatamente aqui No Pico do Jabre Bater um papinho aqui Com o nosso querido Que é militar É Marcos Vieira Da cidade de Pato São Paraíba Bata o papo com a gente Marcos Aqui na realidade O ponto mais alto Da Paraíba Pico do Jabre Local turismo Parque de antenas E aqui A natureza Também preservada Com certeza Inclusive Cardoso Bom dia a você A todos Aqueles que vão nos escutar Também Tá bom Veja só Foi criado hoje O primeiro encontro Tecnoecológico De manter a sua repitidora Exatamente Para se manter Certo Inclusive Há um projeto Da prefeitura De Maturé Para manter essa área Sempre limpa Entendeu Então vai começar hoje O pontapé inicial é hoje Para que nós possamos Explorar mais O Pico do Jabre Através do Rádio Amador Como você também é Rádio Amador Nós vamos expandir Essa comunicação Para que o povo Veja mais Certo E preserve a área Que é de grande importância Não só para Maturé Como para Patos Certo E a Paraíba Infelizmente A gente observa aí O Alberto Vem para cá Olha só mostra Aquela parida As pessoas não preservam E picham E acabam Não preservando Também Aqui o local Não é isso? É verdade Inclusive tem segurança Aqui Certo Eu não sei porque Aconteceu isso Mas realmente Existe segurança aqui Particular aqui Na área Mantida Para Manutenção dos equipamentos Que tem aqui O pessoal não invadir aqui Existe segurança Isso aí Mas acontece em todo canto Isso é normal Pichadores Eles procuram a maneira E sempre picham Eles picham algo público Imagina um algo Aqui em cima do mato Aqui numa serra Aqui Obrigado Marcos Vieira Obrigado Um abraço a todos Marcos Vieira Rádio é uma dor E mora em Batos E está acompanhando A gente também Abraçar uma pessoa Da polícia militar Túlio Tudo bom Túlio TV União Túlio Você pedalando Para o Jabra Como é que é isso? Bom Eu sou praticante de esporte Na região Já há uns 5 anos Que eu pratico esporte Mountain Bike Rapel Assim como Outros esportes Aqui na região E há uns 15 dias atrás Eu acompanhei um repórter De São Paulo Da revista Terra da Gente Ele veio Eu vim como Uma espécie de guia turista Aqui Conhecendo um pouco a região E vim acompanhando ele A gente fez um Fotografou Desde a região Do Serra Teixeira Do Pendol Veio por dentro da serra E finalizamos aqui A tarde No Pico do Jabre E no domingo também Fizemos aqui Vários registros Pico do Jabre E outro ponto Do Pico do Jabre Para conversar com o pessoal Da ECRA De Campina Grande Casa de Rádio Amadores de Campina Grande E para falar um pouquinho Dessa visita aqui Ao local Da parte realmente Ajustes técnicos Equipamentos De transmissão Dos rádio amadores Que englobam A Paraíba O Rio Grande do Norte E Pernambuco Enfim Olha só Deixa eu mostrar antes aqui As imagens Uma visão panorâmica De toda a região Um vale realmente aqui Do sertão da Paraíba Uma natureza Que deve ser preservada E apreciada pelas pessoas Sérgio Inicialmente eu vou dizer Que é um prazer Tê-lo com a gente TV União Para todo o Rio Grande do Norte Ok Em nome da ECRA Eu que agradeço A TV União Por essa cobertura E dizer que a nossa visita A princípio Que seria uma visita técnica Como de fato está acontecendo Para nossa surpresa Com o apoio do pessoal De Maturé E de Patos Estamos fazendo uma visita Ecológica também Tornou-se um encontro Ecológico Que segundo contatos Com os próprios Colegas rádio amadores Aqui de Teixeira De Patos De Maturé Já vai se tornar um evento Consolidado Então graças Já com equipamentos E transmissão Você é o É Dilson Papo de Informe Sete Euro Para Europa Guatemala É Dilson de onde? Monteiro Paraíba Olha só Obrigado Esse aqui é o Ataíde Campinha Grande Rádio Amador também Ataíde Que trabalho está sendo feito Nesse momento TV União Para todo o Rio Grande do Norte Para todo o Brasil Pela Parabólica Digital Primeiramente eu queria Cumprimentar os Os telespectadores Do Rio Grande do Norte Depois cumprimentar Os rádio amadores Do Nordeste Em geral E dizer que aqui Nós estamos fazendo Um trabalho de troca De antenas Estamos tirando as antenas Velhas Que estão com 10 anos de uso E colocando antenas novas A colinear Que é a antena da repetidora E a direcional Que é a antena do link Que interliga a repetidora Do Pico do Jabre Com a repetidora De Campina Grande E aí vai melhorar Com certeza O direcionamento Do sinal do repetidor Claro Porque ao longo do tempo As antenas Elas vão ficando Oxidadas Os cabos O cabo coxial Vai sulfatando Vai alterando A impedância dele E com isso O equipamento A repetidora Vai perdendo rendimento Porque Tudo isso Todos os equipamentos Precisam de uma boa antena E um bom sistema radiante Taíde Muito obrigado Parabéns pelo seu trabalho Muito obrigado A você e a todos E a todos Obrigado Taíde A Rádio Amador Técnico Da ECRA Da Casa de Frelau Campina Grande E essa imagem cá Vamos mostrar essa imagem aqui Panorâmica Do Pico do Jabre Olha só Olha só Olha só aqui Pra cá Viu Canhama Vem pra cá Vai mais pra cá Olha só Que imagem bacana Viu Que imagem bacana É Uma visão realmente Privilegiada Do Pico do Jabre Parque de antenas Já foram mostrados Pode repetir Olha só A quantidade de antenas Nós estamos aí A mais de mil metros De altitude Ao ponto mais alto Do estado da Paraíba E aqui Fica no município de Matureia No sertão Paraibano Que coisa linda Que coisa bacana Aí o Pico do Jabre No sertão da Paraíba Fica no município de Matureia Pra quem quer conhecer O Pico do Jabre Pessoalmente vai lá conhecer Paisagens naturais Muito bacana mesmo lá Serra de Teixeira Matureia E sobe a serra O Pico do Jabre Onde ficam as antenas Repetidoras de televisão De comunicação De rádio amadores Abraçar aí Os que fazem a Ecra Campina Grande Estiveram lá presente Ao meu amigo Professor Remígio Rádio amador Que nos assiste pela internet Lá em Afogados Da Engazeira Um abraço Professor Remígio Nos assistindo nesse momento Aí na cidade de Afogados Da Engazeira Pernambuco Aí pela internet O nosso abraço também O nosso intervalo É muito rápido Daqui a pouco Voltaremos Com muito mais Pra você Produtos Vitaquero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos De qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vitaquero Um sabor irresistível Você já levou a sua família para as compras E se sentiu a vontade Como se estivesse em casa Se ainda não Então chegou a hora No Ligue Zarb Você faz muito mais que compras Você passeia Confere os produtos Escolhe o que precisa Conta com o nosso atendimento personalizado Sempre pronto a lhe atender Tudo isso com a comodidade De um ambiente amplo E um mundo de variedade Que não deixa faltar nada Na sua despensa Ligue Zarb Não é só um supermercado É um lugar de compras De quem sabe onde encontrar A maior variedade de produtos Com qualidade Economia Preço baixo E que sempre está a oferecer O melhor para a sua família Assim como você Vem para o Ligue Zarb Divida esse momento feliz Com aqueles que você ama E ainda economize Como em nenhum outro lugar Ligue Zarb Alto Serviço Rua Joel Damaceno Centro Vem! Segunda é dia de comprar barato, hein? É dia de maré mansa De aproveitar o crediário Mais fácil do Brasil Vá logo que é só nessa segunda TV Tela Flana 21 polegadas Toshiba É Toshiba Só 369 ou 12 de 37,90 mensais É nesta segunda Celular por apenas 59,90 vista Tá muito barato Refrigerador só 599 ou 12 de 63,90 mensais Tá muito barato E é tudo com entrega e montagem grátis Maré mansa É de casa? É da gente! Conexão RN de volta pra você Boa tarde Acompanhando o nosso programa nesse sábado A você em todo o Rio Grande do Norte Em todo o Brasil Pela Parabólica Digital Nosso abraço também Que nos acompanha aqui no nosso programa Conexão RN A repórter Média de Chacon Semana passada Conversou em uma primeira parte da entrevista Com o transexual Bumbum de Ouro Que vai participar de um concurso No Rio de Janeiro Na segunda parte da entrevista Ela vai trazer outros assuntos Sobre a questão do homossexualismo A questão também da discriminação sexual A repórter Média de Chacon Quem conversa com a Bumbum de Ouro Confira agora na tela do Conexão Dávila, mais uma vez Bem-vindo ao nosso programa Na semana passada a gente falou muito Sobre o concurso Sobre o preconceito Que você enfrenta Ou já enfrentou Aqui na cidade de Caicó Continuando falando sobre esse assunto Você acha que os transexuais do interior Sofrem preconceito Baseado nos transexuais De grandes capitais Travestis Transexuais de grandes capitais Que são taxados de ladros De aidéticos De vários preconceitos Vendo os preconceitos Encontrados na rua Não, eu acredito que há uma diferença A gente consegue Eu pelo menos consigo fazer O exemplo que eu dou sempre Que a gente até falou na entrevista É que assim Você chega numa cidade Que eu não vou estar citando nomes Onde é grande Tem milhões de habitantes Os travestis Eles têm umas certas ações Que são negativas É claro, né? Pra sociedade E até pra elas próprias Mas quando eu se trata de interior Existe aquele preconceito Menos Eu não digo aquele preconceito Mais forte Do que por exemplo Uma capital Aqui é aquele preconceito Da pessoa que não conhece O que é um travesti Aquelas pessoas que não tem noção Do que é Por que que é Mais uma ignorância É, a questão de ignorância Eles ignoram As nossas maneiras de se vestir Eles não entendem Por que a gente é assim E dos homens Dávila Tem alguns homens também Que faz Ah, não Não quero saber Na frente dos amigos Pagam de machão Mas depois Pegam o telefone da Dávila E dão aquela ligadinha Pra marcar um encontro Pra dar aquela velha cantada Isso é normal Super normal acontecer A gente tem o costume De sair, né Na noite Na balada E traveco Viado Aquela coisa assim Vamos detonar Quando é machado Você encontra ele sozinho E aí ele quer beijar Na sua boca Quer viajar Nas suas curvas E no teu corpo Então Eu Como eu sou cobra Eu não me deixo levar Ou eu pego E dou aquela surra Pra ele entender Que o negócio é bom Ou eu deixo ele Sem saber O gosto Entendeu É um desejo proibido É um desejo proibido Deles Eles comentam No Facebook Eles falam no inbox Milhares Não estou aqui Dizer que sou A mais bonita A mais gostosa Mas eu causo desejo Nos homens E eles no inbox Olha, não sei o que Eu tenho dúvida Não sei se eu fico Eu digo Meu amor Quando você estiver andando Assim na pista Numa BR Que você vê a placa Na dúvida Não ultrapasse Lembre dos travestis A dúvida não vá A dúvida não ultrapasse Né, meu amor Você já fez programa Dávila Seria hipócrita Da minha parte Dizer que não Eu não digo Que eu fiz programa Eu digo que Hoje O mundo Em si Se tornou Principalmente os homens De procurar As travestis Com intenção de sexo Dificilmente Vem um homem Que diz assim Ó Dávila Eu quero namorar Com você Um compromisso Não, não querem Então eles chegam Ai menina Que tu tem uma bunda gostosa Tu é gostosa Tu é gostosa Tu é gostosa E Ai vai falar Do tamanho Do pênis Né Vai falar Do corpão Que é não sei o que Não sei o que Eles não entendem Que a gente Não está em procura De sexo Eu não estou Eu não fiz meu face Para procurar sexo Eu fiz o meu face Porque eu Tento ganhar bicos Através de Sou modelo fotográfica Né E algumas coisas Claro que o face Ajuda A toda uma divulgação Não para Estar em busca De homens E eles já adicionam a gente Olha Essa daí Eu vou pegar É fácil Vamos usar Vamos abusar E jogar fora Então eu sempre deixo O recadinho no meu face Melhor Ficar sozinha Do que mal usada Não liga com a história De programa Por favor Né Porque Não estou eu me achando Mas o intuito aqui Não é eu me prostituir Nem vender meu corpo É Conseguir Uma Uma ajuda Em que eu possa ajudar E representar o estado Lá fora Num concurso Mister Brasil Que é muito Muito bem conceituado É o segundo ano Que acontece E eu acho que Para Caicó Para o Seridó Até Natal Toda essa região Vai ser bom Ano passado A gente teve a Sarah Lins Candidata do Rio Grande do Norte Que ficou em quarto lugar Esse ano Quem sabe Eu não fique na terceira Ou no primeiro Não sei Eu vou De peito aberto E espero a contribuição De todos Também Está em dúvida Sobre o Face Vai no Google Bota lá Davila Medeiros E aí vocês tem como Entrar em contato comigo Para me ajudarem Muito bem Agradecendo então A entrevista com a Davila Medeiros A Bumbum de Ouro Obrigada pela participação E a gente segue aqui Com o nosso programa Conexão RN Cardoso com você Aí portanto acompanhamos a entrevista com a repórter Meirela Chacon E trouxe para a gente aí A segunda parte Dessa entrevista com o transexual Conhecido como Bumbum de Ouro Zona Norte da cidade Vai participar de um concurso No Rio de Janeiro Você pode inclusive Ajudá-lo de alguma forma Procurando aí também O contato dela Que é a nossa companheira Meirela Chacon Na FM 106 Aqui na cidade de Caicó O intervalo é muito rápido Daqui a pouco Voltaremos mostrando aí O artesanato das mãos De um homem aposentado Um professor Que depois de aposentado Para não ficar ansioso Sem fazer nada Resolveu fazer arte com as mãos Daqui a pouco Em instantes Após o intervalo comercial Produtos Vitaquero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vitaquero O sabor irresistível Você já levou a sua família Para as compras E se sentiu à vontade Como se estivesse em casa Se ainda não Então chegou a hora No Ligue Zab Você faz muito mais que compras Você passeia Confere os produtos Escolhe o que precisa Conta com o nosso atendimento personalizado Sempre pronto a lhe atender Tudo isso com a comodidade De um ambiente amplo E um mundo de variedade Que não deixa faltar nada Que não deixa faltar nada na sua despensa Ligue Zab Não é só um supermercado É um lugar de compras De quem sabe onde encontrar A maior variedade de produtos Com qualidade Economia Preço baixo E que sempre está a oferecer O melhor para a sua família Assim como você Vem para o Ligue Zab Divida esse momento feliz Com aqueles que você ama E ainda economize Como em nenhum outro lugar Ligue Zab Auto Serviço Rua Joel Damaceno Centro Vem! Segunda é dia de comprar barato Hein? É dia de maré mansa De aproveitar o crediário Mais fácil do Brasil Vá logo que é só nessa segunda TV Tela Flana 21 polegadas Toshiba É Toshiba Só 369 ou 12 de 37,90 mensais É nesta segunda Celular por apenas 59,90 vista Tá muito barato Refrigerador só 599 ou 12 de 63,90 mensais Tá muito barato E é tudo com entrega e montagem grátis Maré mansa É de casa? É da gente! Voltamos rapidinho com o nosso programa Conexão RN Lembrar que próxima semana Com a gente aí Arrende Gás Arrende Gás Mais gás de cozinha Na sua porta Na sua casa Arrende Gás Aguarde aí Novidades Aqui dentro do nosso programa Conexão RN O professor Leodon Como é conhecido em Caicó É Muito conhecido na cidade Lecionou em várias escolas E Caicó agora aposentado Pra não ficar sem fazer nada Resolveu Fazer Arte Artesanato Em sua casa E belas peças Ele tem confeccionado Nossa reportagem Ficou sabendo E ele recebeu a nossa equipe Em sua residência Confira agora Na tela do Conexão O nosso programa Conexão RN Vem aqui a casa do aposentado Leodon Gomes Ele tem 60 anos de idade E agora faz A arte Muitas vezes Do lixo ao luxo Transformando Muita coisa Que as vezes Nós deixamos descartados E esquecemos Em muitas situações Sem valor Mas as mãos do Leodon Gomes Se transforma em arte Vamos pra cá Vamos mostrar aqui Olha só Ele mexe com um gesso E daqui a pouco Algumas peças belíssimas Que vamos mostrar Já confeccionadas E ele vai ter um papo Com a gente Leodon Tudo bom Leodon? Tudo bom Trabalhar com artesanato É uma coisa muito legal Deixa a gente muito à vontade Muito tranquilo E a gente não se esforça tanto E na minha idade A esses 60 anos Eu preciso estar Com a memória ativa Criando alguma coisa E encontrei no artesanato A condição melhor Digamos assim De continuar Essa oportunidade De continuar criando Desenvolvendo Alguma coisa E garantindo A mentalidade Funcionar Com perfeição Leodon Então você escolheu O artesanato Como uma terapia E essa terapia Vem dando certo É Vem dando certo Eu tenho criado Algumas peças Como vocês podem ver E tudo isso Assim surgiu Através Porque eu tentei Homenagear o palhaço Por exemplo Olha só Mostra lá o palhaço O palhaço Para mim Ele é o ser Fundamental A figura fundamental Para a alegria De todo mundo O palhaço É aquele que mesmo Chorando por dentro Ele expressa Sempre Um largo sorriso Na dor Na tristeza Na alegria O palhaço Está sempre sorrindo E fazendo Todo mundo sorrir Então eu resolvi Homenagear o palhaço E deixando assim No topo Do 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 Uma pirâmide Que é um cone Eu chamo Mas eu O cone Para mim É uma pirâmide Porque eu acho Ele o ser humano A figura Humorística Mais elevada Da humanidade É que consegue Realmente fazer Todo mundo sorrir Professor Leodon Gomes Que Brinca com o artesanato Eu acho que a palavra é essa Ele faz uma brincadeira Ele mostra Ele transforma Como uma criança Aos 60 anos Ele proporciona Através das peças Verdadeira alegria Eu acho que é mais ou menos isso Né Leodon? É exatamente Isso que você falou É Transforma mesmo Porque Não é a questão Só de usar Eu não uso Só a matéria-prima E deixo ela Num acabamento Industrializado Não, não Aqui é tudo manual A matéria-prima A que eu mais utilizo É realmente O gesso Pensa essa aqui Por exemplo Esse aqui é um monumento A balharina Por que monumento A balharina? Talvez alguém me perguntasse Por que Por que você homenageia A balharina? Porque eu acho Que a balharina É Ela é Ela transparece Deixa transparecer Na sua leveza A liberdade Ela expressa a liberdade A balharina Quando ela está bailando Ela 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 Esquece do mundo Ela parece voar Ela parece estar Alheia A milhares de pessoas Que no momento Possam estar ali Assistindo bailar Então é É assim É a liberdade Que Que ela expressa E eu resolvi Homenagear A balharina Essa peça aqui O que? É um coração O coração Esse coração Eu resolvi Homenagear A minha filha A Ilane Que fez jornalismo E não tinha Assim O meu sonho Claro O sonho de todo pai É ver O seu filho Ou filha Formado Como eu já sou Eu sou formado Em pedagogia E ter uma pós-graduação Em tecnologias Educacionais Também queria ter Ver a minha filha Formada E ela se formou Em jornalismo Pelo UFPB E eu Resolvi homenagear Com esse coração Muito bem Essa peça aqui É muito simples Mas é o meu Jesus Vamos pegar aqui Um pouquinho Essa peça Aliás O meu Cristo Desculpem O meu Jesus Não O meu Cristo Esse é o meu Cristo Essa matéria-prima Aqui é pedra Isso aqui é pedra Isso aqui é pedra Sabão Essa pedra Sabão É muito bem Polida Muito bem Trabalhada Porém Essa pedra Aqui eu resolvi Deixá-la rústica Porque é Exatamente O que Jesus Diz Que fundou A igreja dele Sobre a pedra Sobre a pedra Edificaria Minha igreja Então Essa é a minha Representatividade Para O Cristo Esse é Então O meu Cristo Essa peça Aqui Aí sim Exatamente Aquilo que você Falou Não é Apenas Uma peça É simples Ela me deu Muito trabalho Ela foi a peça Que eu mais Demorei fazer Para você ter uma ideia Essa peça Levou em torno De 15 dias Para ser feita Primeiro Porque eu tive Que desenhar Na verdade Geralmente Eu desenho As peças Eu imagino Sonho Sonho Com a peça Desenho E eu vi Um candelabro Meio parecido E eu resolvi Transformar Essa peça Então ela tem Acrílico Você vê Que a matéria Prima dela Não é só O gesso Ela tem acrílico Ela tem aqui Corrente Ela tem Alguns Enfeites Com miçanga E ela Traz também Um diferencial Que essa Todas essas Bolinhas aqui Foram Feitas Uma a uma Artesanalmente Todas essas E Isso aqui Foi de uma peça De cozinha Para você ter uma ideia Então Não vou As peças Que eu vejo Uma tampa de panela Por exemplo E eu olho Para essa tampa de panela E vou vendo Que ela tem uma forma As coisas Têm formas E essas formas Dão Formas A outras coisas Ok Leodon Gomes Professor aposentado 60 anos Residente aqui em Caicó Faz artesanato Professor Depois se aposentou Agora mostra Essa arte bacana Muito obrigado O programa agradece Algum telefone Pode deixar de contato Para encomendas Também A gente Fica à vontade Aqui para finalizar Tudo bem Muito obrigado A vocês O telefone É 96176760 E O endereço É aqui Conjunto Jardim Satélite Caicó No nosso RN Conexão RN Mostrando Portanto A arte Também Em Caicó Parabenizar O professor Leodon Pelo trabalho Bacana Que ele desenvolve É um artista É um homem inteligente É um homem que lecionou Que frequentou Que ensinou Muita gente Nas salas de aula E tem muito mais Do que ensinar Também Com o trabalho De artesanato Então parabéns Professor Leodon Pelo trabalho Muito bacana Desenvolvido Aqui em Caicó Ele citou o telefone Inclusive de contato Só procurar o senhor Leodon Que faz essas peças Bacanas Esse artesanato Muito perfeito Das suas mãos É um verdadeiro Artista E um homem inteligente A gente abraça O professor Leodon Aqui nessa cidade de Caicó E assim chegamos ao final Do programa Conexão RN Na tela do povo Potiguar Um grande abraço Uma boa tarde a todos E estaremos de volta Próximo sábado Meio dia Aqui na tela Do povo Potiguar Com mais um programa Conexão RN Conexão RN